Tá todo mundo aproveitando aqui a liquidação de inverno zelo. É a primeira liquidação de inverno zelo. Você já conhece com aquela qualidade zelo, com aqueles preços assim de arrasar imbatíveis. Tá com frio? Conhece o edredom aqui da zelo? E os cobertores então? Vou mostrar a promoção. Você quer vir aproveitar? Tá todo mundo aproveitando. E aqui você paga em três vezes sem juros nos cartões Visa, Credit Card ou American Express. E olha, começar mostrando, olha que delícia, o cobertor Jolitex. O casal, eles estão fazendo com um ótimo preço, três parcelas de R$16. Pode ser assim, com detalhe, né, com essa estampa, ou liso. E tem diversas estampas e diversas cores. Casal, três parcelas de R$16. E solteiro, três parcelinhas apenas de R$13. Olha ali que bonito, gente, que cor linda, né? E como eu falei, essas três parcelas sem juros nos cartões Visa, Credit Card ou American Express. Agora você já conhece os edredons da zelo, que fazem muito sucesso, dupla face, colonido, pra sua cama ficar super bonita. Olha a grande variedade que eles têm, linda demais, né? Casal, três parcelas de R$8,30. E solteiro, três parcelinhas apenas de R$7,30. Três vezes sem juros, cartões Visa, Credit Card ou American Express. É a primeira liquidação de inverno na zelo. Você, pra deixar sua casa linda, com certeza vai dar um pulinho aqui. Eles têm em Pinheiros, horário de funcionamento, horário comercial, de segunda a sexta, das nove às dezoito, sábado, das nove às dezesseis e trinta. E nos shoppings, Ibirapuera Paulista, Metrô, Tatuapé, Aricanduva, ABC e Center Norte, que abre todos os dias, inclusive aos domingos. E ligue pra 33416999. E tem muito mais, porque a Cris Melo, daqui a pouquinho, durante a nossa programação, vai trazer mais super ofertas de arrasada zelo. Então, vamos lá, hein?